Música Se não se prepara a boa maioria, a outra vira nos carreteras, tem que ver o que tenta. Um, mas curto o outro, e agora tem até tenta de propaganda. É aqui por um tempo largo, Tabata 13, uma discussão com ele, de quem por e quem não por e também, tem que conseguir o que tenta portar, assim que garantizar a seguridade nos carreteras. O departamento, em questão, toma nota de tudo isso aqui, e agora tem ajuste para anunciar. No momento não há aqui, Aruba conheceu um manejo específico para o que trata a auto na tenta. É aqui seguramente não está na agrado de algum automobilista, mirando que talvez não opta para um tento mais curto, o que previamente Tata permitiu. O manejo atual está, o ministro anterior está estipulado, e se a iglaça em cada banda, o chauffeur e o windshield diante, não mais que tem tento de projecto mais curto, 70%. Então, esse é o manejo que está agora mantendo para trás do chauffeur e porta mais curto. Então, em Chile, lá, tem um rango de 5 centímetros, portanto, porta mais curto, mas, atualmente, decorecendo menos, está tendo a manter 70% para EVLT, o que na inglês, o visibility light transmite, essa é luz visível, mais passador de glas, com combinação que tem, 70%. Agora, manda a petição para fazer um cambio de manejo e fazer a possibilidade de escogência de tent, uno mais amplio. mirando para o Estado da Raya Hopi, reclamo de alguém que está trazendo na auto para curto, não podemos dizer que tem um light tent ou um medium tent, então, nós não estamos usando algo que tento não tapar esse curto, mas temos que guardar o que está. Então, a base de isso, nós vamos ver agora, vamos ver o estudo para que está aplicando em algo que está aplicado internacionalmente, nós vamos ver tanto nas regiões do Caribe, Sônia e Europa, então, nós estamos em casa com a maioria dos países que estávamos a manter, Antes, 70%, por exemplo, na Holanda, também com essa baixa porcentagem. Por exemplo, na Holanda, na Bahina, 55%, mas o controle é visível. Na nossa média, durante a Curem, tampouco, na nossa conta, não tem a Curem. Assim, nós vamos trabalhar com a América, estamos em diferentes estados, na Bahina, tem um balde de 30 meses. Então, nós vamos ver, na Aruba, nós vamos ver com o lugar onde está tendo, nós vamos ver com que o médium tendo está guardado por 30%. O porcentagem que a papel de gente é a quantidade de luz que está em que o lago passa. Mas o bom porcentagem está mais escuro e tendo está, o qual a porta permite até 30%, um tendo médium. Nós estamos mantendo médium tendo, nós vamos fazer uma ameaça de consenso agora para baixar o 70% na 30%. Você conta agora para cada banda de chafé, e cada banda de chafé, atrás não tem restrição, e o windshield tem que manter o 70%. Então, nós vamos fazer a ideia escura, tampouco, como não está guaca, mas não tem claridade de uma pessoa assim. Não, eu resolvi, não. Cada banda de 30%, de lá de 70%, atrás não tem restrição. Também o permitiu que o windshield tem 5 centímetros de tendo na parte de cima. E um outro aspecto que também deitei lhe põe a atenção no Rio de Janeiro mais depois, é o tendo de propaganda e o tendo de um reflexo. E um outro lado, tem propaganda, e tem um tipo de tendo, com uma placa full e boa de óculos. Tem uma hora que está cobrindo, e tem o windshield diante, e o windshield de uma banda, então nós vamos fazer uma coisa que é proibida, para o qual trata de glas de cada banda de chafé e o windshield diante. Mas se em caso, o tendo quadrado, o windshield diante é 70%, não está mais curto do 70%, e cada banda de chafé, não está mais curto do 30%, é o acordo de aceitar. Mas se em caso não está complicado com essa exigência, é o acordo com o controle de parte. Mas se o carro do windshield de trás, não tem problema, não tem problema, não tem problema de propaganda, sem nenhum problema. Para a tendo de mais curto, o tendo de petição no departamento, e o comércio está aqui também na remarque. Para a notícia de noite, a metade de Simon. O cambio de manejo de tendo, com o DTIR referindo a gelo, o renda na vigor imediato. Não está possível, o acordo com o outro, não tem tentado com um pouco mais cur, mas sempre, segundo lei, está estipulado. E aí,